Dizem-nos que a Marta consegue comer 21 cachorros quentes em 66 minutos. Ela quer saber quantos minutos, M, demoraria a comer 35 cachorros quentes se mantivesse o mesmo ritmo. Aqui, importa destacar que ela continua a comer os cachorros quentes ao mesmo ritmo. Importa destacar que é ao mesmo ritmo. Isto significa que os cachorros quentes, cachorros quentes por minuto, por minuto, esta razão é constante. Será sempre a mesma. Será sempre a mesma. Isto é, basicamente, o ritmo. Os cachorros quentes que come por minuto serão os mesmos. Comê-los-á ao mesmo ritmo. O enunciado diz-nos que consegue comer 21 cachorros quentes em 66 minutos. Então, segundo o que nos diz aqui, ela come 21 cachorros quentes em 66 minutos. São 21 cachorros quentes em 66 minutos. Se o ritmo for sempre o mesmo, esta razão será igual à razão de 35 cachorros quentes para o tempo que demorará a comê-los. Mais uma vez, cachorros quentes por minuto. Tem de ser uma constante, porque o ritmo será o mesmo. Cachorros quentes por minuto. Se 21 cachorros quentes demoram 66 minutos, 35 cachorros quentes demoram M minutos. Estas duas razões serão iguais. Trata-se de uma proporcionalidade direta. O ritmo é sempre o mesmo. Depois, temos de resolver isto em ordem M. Podemos fazê-lo de inúmeras maneiras diferentes. A mais fácil que me ocorre é, não gosto de ter este M aqui no denominador. Por isso, vamos multiplicar ambos os lados por M. Vou usar uma cor diferente. Então, multiplicamos este lado por M e este lado também por M. E quanto é que isto dá? No lado esquerdo, temos 21 sobre 66 M. 21 sobre 66 vezes M. Vezes M. É igual a... É igual a... Dividimos por M e multiplicamos por M. Estes dois cancelam-se e ficamos com 35. E agora, continuamos a ter que resolver em ordem M. A melhor maneira que me ocorre é multiplicar ambos os lados pelo inverso. Ambos os lados pelo inverso do coeficiente de M. Então, vamos multiplicar ambos os lados por... Vamos multiplicar ambos os lados por 66 sobre 21. Notem, troquei o numerador com o denominador para obter o inverso. No entanto, não posso fazê-lo apenas de um dos lados da equação. Tenho de fazê-lo a ambos os lados. Senão, deixaria de ser uma equação... Então, vezes 66 sobre 21. Isto dá 1. Se multiplicarmos o número pelo som inverso, dá 1. Assim, M é igual a... 35 vezes 66, a dividir por 21. Bom, 35 é o mesmo que 5 vezes 7. E 21 é 3 vezes 7. Multiplicamos por 7 aqui. E aqui temos 7 no denominador. Vamos dividir por 7. Neste caso, os 7 cancelam-se. Então, isto simplificado fica 5 vezes 66 sobre 3. Agora, podemos simplificar ainda mais. Porque 66 é o mesmo que 3 vezes 22. 3 vezes 22. Então, temos um 3 no numerador. Estamos a multiplicar por 3. E outro 3 no denominador. Estamos a dividir por 3. 3 a dividir por 3 é 1. E ficamos apenas com 5 vezes 22, que é 110. Demoraria M minutos a comer 35 cachorros quentes ao mesmo ritmo. Bom, mas talvez tenham percebido que podíamos ter feito uma equação diferente. Ao invés de pensarmos em cachorros quentes por minuto, podíamos ter pensado em minutos por cachorro quente. Nesse caso, se pensássemos em termos de minutos por cachorro quente, diríamos. Muito bem. A Marta demorou 66 minutos a comer 21 cachorros quentes. E vai demorar M minutos a comer 35 cachorros quentes. Se o ritmo é o mesmo, estas duas razões serão iguais. Têm de ter o mesmo ritmo. Então, agora podemos calcular o valor de M. Neste caso, até é mais fácil. Basta multiplicar ambos os lados por 35. Multiplicamos ambos os lados por 35 e ficamos com... No lado direito, ficamos apenas com M. E no lado esquerdo, é a mesma coisa. Temos 35. Temos 35 vezes 66 21 aves, que, como já vimos, é 110. Portanto, 110 é igual a M. De facto, há várias maneiras de resolver este exercício. O mais importante é que o resultado seja exatamente o mesmo. O mais importante é que o resultado seja genial. Neste caso, estou aparentussado sempre. Obrigado.